A entrevista com o Nair Blair começou no programa Agora. Para a apresentadora Márcia Lasmar, ela respondeu uma série de perguntas sobre temas como educação, saúde e segurança pública. A candidata ao governo do Amazonas pelo partido Agir destacou que mudanças precisam acontecer agora. Não precisamos de jeito nenhum esperar 4, 5, 10 anos para que a tecnologia, a saúde, a segurança, o bem-estar e a renda para o seu filho, para a sua vida, chegue agora. Depois da TV Norte, todos os entrevistados seguem para a rádio Mais Brasil News Manaus. Os temas são os mesmos, mas o entrevistador muda. Diante de Cleiton Pascarelli, Nair Blair afirmou que é possível encontrar novos modelos econômicos facilmente para o nosso estado. Hoje nós temos um comércio que é bastante eficiente. Ou a gente imediatamente começa a trabalhar na questão turística, mas de uma maneira sustentável, de uma maneira responsável, porque o turismo para vir para o Amazonas é muito caro.